Mas assim, vamos acompanhar e vamos ver como é que vai ser o desenrolar das coisas, né? Ó, tem uma coisa aí que pra mim é uma incógnita. Eu não sei se vocês estranharam ou se vocês têm uma opinião sobre isso, mas ó, Mir 4 é um sucesso, correto? Pô, Mir 4 é baita de um sucesso. Por que diabo que os caras me lançam Mir 5? Eles poderiam colocar qualquer outro nome. Eles poderiam botar lá o nome, Legend of Foda-se. Mas colocar Mir 5, uma continuação de um jogo seu que, pô, tá em alta ainda, é um pouco estranho, não é? Assim, na nossa cadeia de jogos, conforme foi passando os títulos, quando você saía de um Street Fighter 3 por 4, os horários saíam do 3 e ia por 4, entendeu? Se você quisesse lançar um outro tipo de jogo, você mudaria o nome do jogo. Basicamente, tudo bem, é um jogo de franquia. Só que MMORPG, jogo, entendeu? Tá bem estranho, né? Como que o público de MMORPG interpreta uma continuidade? Daqui não é um jogo de campanha. Tudo bem, mudou alguma coisa? Pior que não mudou, Jirinhas. Pior que não mudou, né? O cenário BR tá enfraquecido desde o que aconteceu, o que aconteceu. A galera lá continua jogando. Mas não é estranho você ouvir do seu MMORPG? É diferente. Porra, Mir 4 vai ter uma expansão e o nome da expansão será Mir 5. É diferente. Completamente diferente. Agora, o novo jogo, Mir 5, aí você fica falando, pô... Não, eu não acho que pare o Mir 4. Não, não acho. Mas assim, esse anúncio aí não traz um enfraquecimento pouco do seu título? O Mir 4, cara, ele foi baita de um jogo. Não tô falando isso aqui na Twitch, não. No overall, muita gente jogando. Mas, Flau, tem muito out. Tudo bem, cara. Mas ele tem uma quantidade muito boa de jogadores. Tipo assim, não teria como o Mir 4 um título fraco só por conta da quantidade de... Assim, de como desenvolveu a comunidade, entendeu? É um jogo forte. É, o anúncio já teve, né? Eles já soltaram um videozinho aqui, né? Ah, tá, o anúncio, data de lançamento e coisas do tipo, é. Isso aí... Isso daí só vai ser só na hora, né? Não, mas tudo bem, né? O CS2, eles encerraram o Go e começou o CS2. O que você tinha no seu CSGO, você transferiu pro CSGO 2. Se eles fizerem isso no Mira, eu acho que eles vão ganhar uma confiança dos jogadores, assim, nunca vista antes, tá? Loucamente. E aí, eles vão poder fazer o Nightcrow 2, tranquilo, a partir disso. Vai lançar o Legends of Mir? Legends of Mir 2. A galera já vai confiar. Se eles arrumarem alguma mecânica de transferir parte da progressão, toda a progressão, enfim, seu... Enfim, do Mir 4 pro 5, é o Hypass. Por quê? Porque todo mundo vai querer testar o Mir 5, e quem estiver no 4, já vai pro 5. E a história continua, entendeu? Tá bom. Sempre achei um erro, sempre achei um erro. Eles... Esse negócio de, pô, vou lançar primeiro no Coreia, e, pô, entendeu? Não, pô. Tu quer jogar um jogo de progressão, igual o Last Shark lá. Ah, a raid ia sair primeiro no Coreia, e depois o pessoal faz aqui no BR, e escopia o que o no coreano faz. Pô, Flávio, mas a raid lá, ela é complicadíssima. Ela é muito difícil. De fato, eu vi como é que é o tanto de mecânica que tem. Só que, não eu, pra mim tanto faz, eu não jogo. Mas imagina você, jogador, não só fazer uma raid que é muito difícil, mas você vai participar do desenrolar de como que faz aquela raid que já é muito difícil. Fazendo a sua progressão na raid dia após dia, entendeu? Porra, pra quem joga golzinho lá, pô, é maravilhoso você aprender as mecânicas e fazer as mecânicas e isso aqui. Então, os caras tinham que começar a parar de, mano, lançar jogo só em uma região. E se o jogo, assim, dependendo da dimensão do jogo, por exemplo, o Mir 5, não tem necessidade de lançar só na Coreia. Eles já tem caixa, já é um jogo muito popular. Eles já tem dois jogos bem populares. Lança mundial direto, padrinho. Lança só na Coreia. Jogos com títulos menores, tudo bem, tem que começar por algum lugar, né? Mas esses jogos maiores, assim, pô, não dá. Ou se não, por exemplo, um jogo, um jogo, vamos supor, vai, aí o Lost Ark começou pequenininho na Coreia, foi desenvolvendo, vai, vai, chegou onde tá. Lost Ark hoje. Agora aqui é mundial, certo? O que seria o ideal dos caras fazerem? Equipar o Coreia com o Global, segura um pouco a atualização da Coreia. Quando for lançar, faz um evento de lançamento do patch e coloca como se fosse um... E resumindo, dá Ctrl-C, Ctrl-V, que a Blizzard faz, que eles sabem trabalhar, entendeu? Vai lá e lança essa porra mundialmente, pra todo mundo tentar fazer a raid junto, faz a porra de um evento da rapaziada tentando completar a raid, a galera acompanhando a progressão, o cara não sabe nem se joga ou se assiste, de tão legal que é. Porra, mano, os caras, entendeu? Já tem empresa fazendo a parada muito bem feita. É só ir lá e copiar, pô. O Mir 5 vir na Coreia é bruxante, entendeu? Por exemplo, eu não sei vocês, mas nós temos dois anúncios. Primeiro anúncio, pô, Mir 5 na Coreia. Porra, vão lançar mesmo o Mir 5. O Mir 5 não será lançado na Coreia, será lançado na Coreia e global no mesmo dia. Para caralho, ninguém vai saber de nada? Todo mundo a cegas no jogo, porque aí vai ser a mesma coisa. Aí lança na Coreia, daqui a um ano a gente tá olhando lá pro coreano. Deixa eu ver o que o pessoal fez lá no Mir 5, lá, ah, isso, 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 isso aqui funciona, isso aqui não. Chato, cara. Não muda, não vai mudar o fato que você vai querer conhecer o jogo. Isso daí não muda. Mas a sensação dentro do jogo muda. Por quê? A partir do momento que você tem que aprender a fazer as coisas, você vai ter que se dedicar um pouquinho mais no jogo. Mas, Flau, eu tô velho, eu não quero me dedicar. Fica tranquilo, cara. Vai ter uma outra pessoa que vai se dedicar pra você. E você vai estar procurando aquela informação. Então, isso daí gera duas coisas. E gera a criação de um novo criador de conteúdo. Vou dar um exemplo. O Rock Free. Ele coloca só a atualização da Coreia. Por quê? A gente quer assistir o que já veio lá que vai vir pra cá. Certo? Então, por exemplo, seria o Rock Free estaria ali fazendo pra você todo o conteúdo de update. Aí você pega o cara que é o cracudo do jogo. O cara, ele ia terminar a raid e ele ia postar pra você. Fala assim, ó, mano. Pra você fazer essa raid assim, assim, assado. As etapas eram assim, assim, assado. Então, só seria uma questão de opção sua. Fala assim, pô, eu vou esperar sair um conteúdo. Eu vou pegar meu grupo de amigos e vou tentar fechar aquele conteúdo. Entendeu? Eu acho que só agrega pro jogo esse tipo de coisa. Regionalmente falando. Regionalmente falando. Entendeu? Eu não sei se tô falando muita merda. Já tá na hora de eu ir embora. Tô falando muito. Eu já tô cozido. Tô cozido e hoje é sexta. Não sei nem o que eu faço hoje, chatinho. Eu não vou fazer nada. Eu acho que vou ficar de boinha aqui no caso aqui assistindo alguma coisa. Tá sadinho assim, pô, mas a empresa vai querer sugar os coreanos primeiro e depois vai mandar pra cá. Ah, então. É. É aquele negócio, né? As decisões não é errado, né? Obviamente, né? Assim, na boa, mano, é errado sim. Porque, sei lá, a gente como consumidor, o ideal é que os jogos... Cara, deixa eu falar de uma maneira mais... A impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho é que os jogos antigamente eram feitos com mais amor, tá ligado? Amor... Ah, mas amor não paga a conta. Cara, não paga a conta, mas cria comunidade, cria engajamento. Entendeu? Que aí sim vai pagar... Entendeu? Que aí sim vai tornar uma empresa de sucesso, tá ligado? Aí mede a empresa de sucesso. Óbvio que é, né, cara? Ela ligou pra isso? Que se foda. Mas eu acho que engrandece a experiência, tá ligado? Engrandece muito a experiência dentro de um jogo. Pode ser algo do Mir... Então, cara, é o que eu tô falando. Se o Mir 5, ele for a junção do Corejo Global, porra, mais um monte de conteúdo novo que vai vir, faz. Por todo o respeito, mas... Entendeu? O negócio fica funcionando na hora, tá maluco. Até... Até não é que é duro, pô. Fala assim, puta merda, agora sim, pô. Aí sim, pô. Aí vai ser coreano com o Global, vai vir uma porrada de atualização de tudo junto. E é isso. Pode ser que haja mudança de mecânica, dá pra sonhar, entendeu? Então deixa, né, de sonhar. Aí seria o... Sul pra sul. Mas eu não tinha... Pô, eu não tinha ligado essas coisas. Junção com o Global, barra Mir 5, pô, ia ser muito foda, velho. Ia ser muito foda, pô. Ia ser muito foda, pô. Porque iria depender do tamanho da atualização que eles trouxeram, mas a qualidade dessa atualização, né, cara? Basicamente isso. Maravilhoso. Vou ficar folhendo amanhã isso daí na stream também. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, são mais de 300 tiros de visual de arma de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.